São sucesso na match, você nem imagina Muito bom, muito bom Com vocês, Iago e Santiago Iago e Santiago Eu vi, esses caras são bons, meu Pode vir pra cá Bem-vindo Esses caras são bons porque eu vi, eu vi eles Muita gente mandou, mandou no WhatsApp Pra mim, no Zap Zap, que é pra ficar mais fácil Muita gente mandou, eles imitando Você tem um dedo de ouro? É de ouro Olha aqui São todos Você também tem um dedo de ouro? Mas vocês são o que, ciganos? Ciganos? Somos, somos ciganos Sim, mas não moram nas barracas Aí vem de tacho de cobre Os nossos pais ainda são nômades, né? Nômades ainda são Mas não de barraca Mas vocês não, vocês já tem Vocês são o cigano mais moderno Isso Ciganos mais modernos E esse sucesso no WhatsApp? Cara, foi uma Recebi umas mil Foi uma brincadeira Sabe aquela coisa que não tem o que fazer? Aquele show vazio Vocês são irmãos? Somos irmãos A mãe fala que nós é irmãos Vamos lá Vamos ver que eles imitam Eu mandei vir pra frente Porque realmente são diferentes São diferenciados Vamos fazer Tiago e Iago Iago e Santiago Iago e Santiago Iago e Santiago Vocês inclusive tem que ceder Estamos no forno Quando tiver vem pra cá Nossa música vai ser lançada Sexta-feira Vamos fazer o Zezé em 1996 Vai lá E nos dias de hoje com 52 anos Vai lá Zezé com primeiro Zezé novo Zezé novo Vai lá Vamos ver Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Zezé nos diz hoje Tempo perdido Amor bandido Ele te fez E na outra história Você sem rumo Mais uma vez Com vocês, Christian Ralf Vai lá E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontre em meu peito Esse amor Que ele não quis te dar Chama o Leonardo Eu gosto demais do Leonardo Leonardo é demais Vai Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eduardo Costa O físico turista Eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz César Menotti e Fabiano Pegou a cabeça E queimei seu fogo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu João Bosque Vinícius Faço de tudo Pra te agradar Tome meus braços Te faço sonhar Vai Eduardo Costa Até amanhecer Você já me esqueceu Luan Santana Mais uma vez Você vai Jorge Matheus Mais uma vez Vou ligar Você já será daí Mais uma vez Você vai Leva um pedaço Aguinaldo Raiol Esse é difícil Esse é impossível Te esperando Te esperando Aqui Realmente são bons E quando vocês tiverem O disco de vocês Estiver pronto Tá combinado Tá aberto aqui Pra vocês fazerem o lançamento Aqui Tá bom Obrigado Quero mandar um abraço forte Ao Paraná Isso Que nós somos Natural de São Paulo Nós somos cigano Então Mas a nossa carreira Depois que a gente foi Pra Curitiba E Campo Largo Mudou Resolveu Mudou muito O negócio é o seguinte Você avisa onde é que você vai Quando você vai morrer Que eu arrancasse o olho Nada Vou lá no cemitério Arrancar o olho Nós queremos convidar a galera Sexta-feira Vai ser o lançamento oficial Do nosso clipe No nosso site Amanhã Todo mundo convidado Isso Amanhã Todo mundo convidado É assistir Onde é que vai ser No site da dupla Ah no site Tem o site Nossa música Porre da dor Mando da moto Já tá com o site Tá ali Muito bem Obrigado Você é o Iago Obrigado Iago Um abraço Santiago Um abraço forte pra vocês Vai com Deus Vamos lá